Bom, primeiro eu gostaria de pedir desculpa pela falta de vídeos Eu não tava com uns probleminhas aqui, mas eu já consertei E bom galera, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente Do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, beleza? E bom, já pra quem é da Universo Z Também assista esse vídeo, porque você tem que saber Sobre umas coisas muito básicas que eu quero falar com vocês sobre este vídeo Mas bom, antes de eu falar sobre o que é o vídeo Solta aí a intro, se tiver a intro, não sei Eu não sei como vai funcionar, então solta aí Bom, pra quem está boiando neste vídeo Eu vou falar sobre o que é o que é o Universo Z, etc, tal e blá 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 Bom, Universo Z é uma comunidade que eu criei de pessoas que querem ver seus ossins Em uma animação minha, em fanfics minha, em jogos, etc, tal Eu já havia falado sobre ela Era, era, perfeito Era, era Começamos super bem esse vídeo Eu já havia falado sobre ela em alguns vídeos atrás e tal Mas eu acho que ninguém entendeu muito bem O que é o Universo Z, o que é o Universo Z TV O que diabos é o Universo Z TV E agora eu vou explicar aqui umas coisinhas básicas Como entrar e como você pode se participar e ver se você lá nas animações Lá do canal da Official Channel Porque quem não sabe, eu tenho um outro canal chamado Sprites Z, a Official Channel Que é lá onde eu posto todas as animações da Universo Z TV Que são criadas por mim E eu posto lá na espada de fanfics As fanfics Tipo, como Wars of Blood Que é uma série com uma fanfics Com uma série de Pokémon Caletail Que é uma fanfics com uma série de Undertale E... E nas partes das animações Temos Sprites do Universo Z Que é uma série com uma série de Sonic Temos também... Crone the Bunny Que é uma série com O6 de FNAF E também temos Kalia the Pony E Kalou the Pony Que são séries com O6 de Maliropony E etc, e tal, e tal, e tal A gente vai chegar mais nessa parte Mais pra frente nesse vídeo Você quer saber como participar de todas essas séries De todos esses lugares? Assista o vídeo até o final comigo Então, bora lá E vamos algo para as instruções E coisinhas que você precisa saber Antes de entrar no Universo Z Não é só apenas Entrar lá e clicar em Participar Então, bora lá E bom galera Eu vou explicar alguns passos aqui Eu não sei quantos passos vão ser Eu vou colocar aí na tela do vídeo Quantos passos vão ser Então, bora lá Eu vou ter que seguir todos esses passos Que eu vou falar Antes de você entrar no Universo Z Beleza? Então, ok Então, bora lá Número 1 Vale a pena ou não entrar no Universo Z? É isso mesmo galera Bom Como eu posso dizer? Eu tô vendo que só tem gente entrando E não fazendo nada Não fazendo nenhuma atividade Não fazendo nada Só, tipo, entrando lá Querendo participar dos jogos Mas não é bem assim que funciona E como é que eu posso dizer? Você tem que pensar muito bem Tipo, pensar Será que eu me devo mesmo entrar no Universo Z? Será que eu vou realmente postar coisa lá? Será que eu vou realmente, tipo É... Me dedicar a fazer alguma coisa pra lá? Postar coisa lá? É... Fazer atualizações sobre você lá? Você tem que pensar muito bem nessas coisas Porque não adianta você apenas entrar lá e ficar parado Porque... Como eu posso dizer? Não adianta você apenas pegar e entrar e não postar nada Só ficar ali parado de boas Entendeu? Não adianta você fazer isso Você tem que postar alguma coisa Nem que seja uma vez por semana e tal Também não precisa postar aqui no Psicopata e tal Mas galera Realmente vocês tem que pensar muito bem nessa parte Porque não adianta você entrar lá Que mesmo você estando lá inativo sem fazer nada Eu não vou colocar você no jogo ou na fanfic Por um simples motivo Porque se você ficar muito tempo parado Isso quer dizer que você não quer mais participar Que você não quer mais fazer nada Aí eu vou acabar esquecendo a pessoa Aí a pessoa não tem como eu colocar a pessoa lá E também por outro motivo também Porque o que posta... Pessoas que postam coisa lá São 5 ou 6 pessoas, gente E a gente é 54 pessoas E de 54 são só 5 ou 6 pessoas que postam alguma coisa lá E isso me dá um desânimo Porque tipo... Eu lembro na Universo Z na época que era no Facebook Tinha bastante pessoas que postavam coisa lá, gente Tinha muita gente E nesse grupo aqui de 54 pessoas É só 5 ou 6 pessoas que postam, gente Você não pode fazer isso Você não pode apenas pegar Entrar na Universo Z Achando que vai participar no momento que entrar Não, não é assim Você precisa fazer ficha do só C Você precisa fazer um monte de coisa, gente Porque se você ficar apenas parado Isso vai prejudicar a comunidade Porque... Como eu posso dizer É... Participante Participante Fantasma Participante que não faz nada Participante Inativo Não... Prejudica muito uma comunidade, gente Então não façam isso Você tem que pensar Então pensem bem Antes de entrar no Universo Z Beleza? Dedique-se Ok? Se você for entrar Dedique-se E seja muito bem-vindo Beleza? Ok? E agora vamos para as regras E algumas coisas que você tem que saber Sobre a Universo Z E saber usar ela direito Ok? Então vamos lá Regras, galera É... As regras Bom... Algumas regras tem que ser respeitadas Na Universo Z Ah... Bom... Eu sei que muita gente não quer As regras e tal E realmente é muito bom Só a Sofia falta achar Bom... Vamos... Vamos esquecer esse comentário Que eu acabei de falar Bom... A primeira regras que vocês devem saber Sobre a Universo Z Que é a mais óbvia Que toda a comunidade tem Nada de postar mais 18 lá Não pode postar coisas mais 18 Beleza? Porque tem muita criança Na Universo Z também Então nós não queremos isso A não ser Se tiver um dia de tema específico Para isso Ok, galera? Se tiver um tema específico Para isso Daí pode Mas... Só quando eu permitir Que você pode postar mais 18 lá Então essa é a primeira regra Que é a mais óbvia De todas Que teria nessa comunidade É claro Regras número 2 Críticas destrutivas Bom, galera Você... Para você criticar um desenho Criticar alguma coisa Falar que não gosta, galera Você não pode chegar xingando E falar Eu sou filha da puta Ou ofender a pessoa Você não pode fazer isso E isso também tem a ver Com a regra número 3 Ofender a pessoa Você não pode Ficar arrumando briga desnecessária Você não pode ficar Apenas reitando a pessoa Você não pode começar Tipo uma guerra lá Você não pode fazer isso Senão você vai levar Suspensão da comunidade E essa suspensão Vai arriscar você A sair Vai fazer você sair Da fanfic E sair da série Ok? Então pense muito bem Do que você vai falar Ou vai fazer lá Ok? Então agora Vamos para a dica número... Dica número 4 Regra número 4 Regra número 4 Seguir as abas Bom, vamos para a quarta parte Aqui do coisa Vamos para a quarta... Como posso dizer Para a quarta regra Né? Ok? E bom Usar as abas direito Você tem que usar As abas direito Gente Porque não adianta você postar De qualquer jeito Aqui Porque eu estou vendo Que tem gente Que não está usando As abas direito E está usando As abas erradas Então aqui eu vou explicar Como é que elas funcionam Para que esses erros Não aconteçam Beleza? Porque se você continuar Utilizando as abas erradas Uma hora Seu post vai ser removido Porque eu já estou de saco Cheio de ficar Ter que ficar movendo Os posts para o lugar certo Ok? Então tome cuidado Com isso Beleza? Então bom Eu vou explicar Para que cada aba serve Isso também vai servir Para quem vai ficar Mais informado Aqui no Universo Z Bom, aqui está O Universo Z É claro Aqui fica todos os posts Né? Que dá de todas as barras Aqui Como não me conhece Aqui foi um chave Original Aqui que você vai postar A ficha do seu personagem Informações sobre ele Ou às vezes eu posto Algumas informações Sobre a série Sobre cada personagem Tipo sobre um personagem Meu de uma série Ou você aqui Pode fazer seu post Que nem esse personagem aqui Esse personagem aqui É da Sofia Fluttershy A quebradura de regras É A quebradura de regras A Sofia Fluttershy Que postou o AC dela Aqui também você pode Fazer fanarts Também aqui nessa aba Você pode fazer fanarts Tipo algum desenho seu Então aqui você vai Basicamente postar seus desenhos Postar a ficha do seu personagem Caso você queira entrar Para algumas das séries Ou da sua filha Que isso eu vou explicar Depois dessa parte Aqui do vídeo É claro Né? Aqui você pode postar Bastante coisas Aqui Aqui você pode Basicamente Vocês já entenderam Vocês podem postar Seus desenhos Postar A ficha do seu AC Que você quer que participe Da série Da série Aqui você pode colocar Suas características Idade Poderes Etc e tal Né? Ok? E só pra falar Que a universidade Não tem um tema Específico Ela é basicamente Pra qualquer AC Mas isso aqui Eu vou explicar Mais pra frente no vídeo Vamos continuar com as abas Aba 2 Sprites Séries E Jogos Aqui geralmente É onde que eu posto Aqui é onde eu posto É Coisa sobre meu Coisa sobre minha série Aqui que eu posto Basicamente as minhas séries Tipo episódios da minha série Animações Fanfics Um monte de coisa Aqui E se você também Tirar algum projeto Alguma coisa Pra passar aqui No universo Z Você pode colocar aqui Entendeu galera? Você pode Tipo criar Como se diz Projeto seu Divulgar suas fanfics Desmulgar Divulgar Coisas sobre Sua série Sua coisa Se tiver alguma animação Se tu tiver alguma Lapa de Coisas aqui Você pode colocar aqui Aqui é basicamente Atualizando Aqui basicamente É onde que eu Coloco as animação E coloco as fanfics Aqui ó Tech Wars of Blood Pra quem quiser dar uma olhada Que é o capítulo 2 Do episódio E aqui tem os participantes De ponental As lives de ponental Vocês lembram Das lives de ponental As maravilhosas Lives de ponental Que eu fazia com o pessoal Então É aqui que eu posto As lives de ponental Ou qualquer jogo Aqui é o que eu posto As minhas lives Os meus eventos ao vivo Então fique sempre atento Aqui Que aqui Geralmente é que eu sempre Aviso quando tem algum evento Ao vivo acontecendo Aí se você quiser Entrar com a gente Seja muito bem vindo Né Divulgação Divulgação é onde você pode Divulgar o seu canal Você pode divulgar Seus vídeos Só que tem um porém Nessa parte aqui Tem uma regrinha Que você tem que seguir Não pode postar Canal de Minecraft Aqui Você pode postar Vídeo seu De qualquer coisa De qualquer jogo Qualquer coisa aqui Não pode postar Vídeo de Minecraft Aqui Eu proíbo isso aqui Beleza? Isso é uma coisa Que você não pode fazer Ok? Então vamos Então vamos Pra próxima aba Que essa aba aqui Tá bem óbvia Que você pode divulgar Suas coisas Beleza? E mais uma vez Não pode postar Coisa de Minecraft aqui Senão você Tomará a advertência Só pra falar Universe Z Séries e atualizações Aqui é onde Aqui é uma aba Que não é muito necessária Ser usada por vocês Aqui é mais Eu que tenho que usar Essa aba aqui Ela serve pra Me postar Atualizações Sobre As séries Sobre os jogos Essas coisas Quando eu tenho que Quando eu atualizo Alguma coisa Na história De alguma config Ou quando eu anuncio Algum episódio novo Ou de alguma série Ou fanfic minha É aqui que eu faço As atualizações Essas coisas Não é muito necessário Você utilizar isso aqui Já que aqui é apenas Pra atualização Mas se você quiser Atualizar alguma coisa No seu OC Ou alguma coisa Que mandar aqui pra mim Aqui na Na Universe Z Você pode Beleza Algumas palavras Algumas palavras Aqui você pode Tipo mandar mensagem Pra Universe Z Falar algumas palavrinhas Ou se acontecer Ou se acontecer Alguma coisa Aqui com Ou referente A Universe Z Com você Você pode falar Basicamente aqui É pra você falar Alguma coisa aleatória Fazer pergunta Pra mim Aqui Tipo Perguntar Sobre Ah Tipo Perguntar Perguntar Se você tiver Alguma dúvida Ou essas coisas Aqui Isso aqui É pra você Falar Algumas palavras Pra Me poder ajudar Você Ok Se você tiver Alguma dúvida Perdido Com alguma coisa É pra isso que serve Ou você pode Mandar uma mensagem De Oi De incentivo Pra Universe Z É aqui Beleza Como esse cara Aqui que mandou Um bom dia Pra galera Beleza O Gulen O Gulen Camilo E bom Aqui Que é a aba Que é a aba Esquecida Pela Universe Z Porque Desde o lançamento Desta aba Aqui na Universe Z Ninguém Utilizou ela Eu acho muito engraçado Isso Aqui Nos envios Sugestões Você pode Me enviar Uma sugestão Se você tiver Alguma sugestão Alguma ideia Pra animação Essas coisas Se você tiver Alguma ideia Alguma sugestão Ou Tipo Pra as animação Ou pra Como eu posso falar É Ou pra São Fique Se você tiver Alguma ideia Alguma sugestão Ou sugerir Algumas coisas Pra mim Você pode me mandar Aí que eu vou Tentar responder Gente Eu realmente Ultimamente Eu não tenho Respondido Muitos comentários Eu não tive Interagindo muito Com as pessoas Aqui Porque Realmente Eu sou um Cara muito Ocupado Eu tenho Muita coisa Pra fazer Então Não dá Pra ficar Falando Com todo mundo Respondendo Com todo mundo Beleza Ok É só Pra deixar Bem claro Isso E bom Vamos pra próxima Que é a outra Categoria Então galera E aí Antes eu ir Pra outra Categoria Se em No caso Demorar um pouco Pra responder É só você Esperar Ok Se demorar Pra responder Tipo São Marcos Sugestão É só você Esperar Eu responder Falar que Tá bom Não Beleza Então Vamos Pra próxima Outra Categoria Outra Categoria Aqui Tipo Você pode Postar Várias Coisas Aleatórias Se você Tipo Como exemplo Se você Quiser Postar Uma Coisa Que Não Tenha Nada Aver Com A Universidade Aqui Você Pode Postar Ou Falar Sobre Algum Jogo Que Você Gosta Falar Sobre Alguma Coisa Aqui Você É Basicamente Aleatoriedades Aqui E Se você Tipo Viu Algum Vídeo Que Ache Engraçado Que Compartilha Com Povo Aqui Você Pode Postar Qualquer Tipo De Vídeo Menos Se For Se De Minecraft Porque Isso Não Pode E Se For De Minecraft Não Pode Não Pode É Regra Bom Vamos Pra Próxima Vamos Pra Próxima Aba So Sold Track E Universos Alternativos Bom Aqui Galera É Onde Eu Posto As Universos Alternativos Da Universe Z Galera Aqui Tipo Você Pode Criar Como Eu Posso Se Você Tiver Alguma Sold Track Do Seu OC Alguma Do Tipo Você Pode Postar Ela Aqui Ou Se Você Pode Postar Também Versões Dos Universos Alternativos Que Para Universo Z E Se Você Quiser Criar Se Participar Desse Tal Universo Alternativo Você Pode Postar O Seu OC Versão Desse Tal Universo Ok Beleza E É Assim Que Funciona Essa Aba Entendeu Galera Eu Acho Que Esqueci De Falar Alguma Coisa Mas Eu Acho Que Ou Acho Que Não Eu Acho Que Eu Deixei Bem Claro Para Que Serve Cada Aba Se No Caso Você Tiverem Dúvida Nessa Parte É Só Vocês Virem Aqui E Deixar Nos Comentários Do Youtube Ou Quando Você Entrar No Inverse Z Colocar Nas Em Algumas Palavras Beleza Então Agora Vamos Para Próxima Parte Do Víde Porque Esse Víde Já Está Ficando Grande E Eu Não Quero É Ter Que Ficar Como Se Quis É É É Perdendo Muito Tempo Então Vamos Parar Aqui O Vídeo Então Vamos Para Próxima Parte Agora Do Vídeo Que É A Mais Importante Que Vocês Devam Saber Agora Chegamos Na Parte Final Do Vídeo E Na Parte Onde A A GENTE Vai Dar Uma Olhada Nas Animações E Fanfics Que Você Pode Participar Com Se Você Ui A Parte Que Todo Mundo Estava Esperando Esse Vídeo Ou Não Só Tá Aqui Porque Sim Bom Galera Vamos Agora Para As Explicações Sobre Cada Tema Que A Universidade Tem Aqui Sobre Cada Série Super Fondástica Dela Ok Então Vamos Lá Bom Vamos Para Parte Da Fanfics Primeiro Porque São Apenas Poucas Fanfics Que Nós Temos Ainda Bom Fanfics Que Nós Temos Aqui Que Você Pode Participar Primeiro Temos Wars Of Blood Que Já Foi Mostrado Ali Nas Abas Da Universite Z Quando Estava Mostrando As Abas Bom Wars Of Blood É Uma Série Com Olhada Na Spire De Fanfic Ou Lá Na Como Posso Dizer Ou Lá Na Universite Z Que Posso Geralmente Informação Alguma Coisa Desse Tipo Beleza Então Ok Bom Wars Of Blood Você Pode Participar Com Oc De Pokémon É Claro Também Temos Caletale Que Se Você Tiver Algum Oc De Undertale Você Pode Participar É Claro E Também Temos A Floresta Que Vai Lançado Lá Você Pode Participar Com Oc De Malino Pony Então A GENTE Falou Sobre A Parte Das Sofícas Agora Vamos Para Parte Mais Rodástica As Animações Explosão Tá Eu Não Vou Colocar Explosão Aqui Que Eu Não Vou Ficar Editando Que Um Boçal Aqui Já Que Não É Que Eu Não Seja Um Boçal Eu Sou Um Boçal Memo Né Então Vamos Galera Ui As Animação É Bom As Animações Que Você Pode Participar E O Tema Específico Delas Bom Temos Sprites Universo Z Que O Tema Específico Sonic E Maliro Pony Juntos Então Você Tinha Uma Ser De Maliro Pony Tanto Maliro Pony Como De Sonic Você Pode Participar Do Sprites Universo Z Também Temos A Animação Cron The Bunny Que Eu Já Falei Sobre Ele Várias Vezes Aqui Eu Tava Até Fazendo Jogo E Também Temos Kalia De Pony E Kalol De Pony Que São Séries Com O Seres De Maliro Pony Também Temos Karoq 7 Trolls De Destruição Que Você Pode Participar Com Seu O Ser De Hum Stank E Galera Lembre Se Para Participar Você Precisa Fazer A Ficha E Seguir O Passo Do Começo Desse Vídeo Beleza Galera Então Acho Que Era Só Isso Se Se Tiver Alguma Dúvida Alguma Coisa Desse Tipo Deixa Nos Comentários Embaixo Que Eu Vou Tentar Responder Beleza Responder A Tentar Te Ajudar Beleza Como É Que Funcione E Bom Galera Se Vocês Gostaram Desse Vídeo Clique No Gostei Adicione Favoritos Vou Deixar Também Da Descrição O Canal O Oficial Channel Que É Lá Onde Eu Posto Todas As Animações Lá Na Sprite Oficial Channel Que É Onde Eu Posto Todas Minhas Animação Todas As Animação Onde O Povo Se Participa Todas As Animação São Apresentando As Séries Uma Parte De Coisa Lá Eu Posto Né Então Bom Galera Gal Falta Tejão Desligando E Até O Próximo Vídeo Fui Galera E Agora Fiquem Aí Fiquem Aí E Deem Uma Olhada Nesse Vídeo Que Vai Aparecer Na Tela Beleza Então Valeu Valeu E Fui